O que que é isso? Oi, patroa! Você tá pegando água dentro da minha geladeira? Os meus litros, a minha água lá, separadinha lá? Tem água aí no filtro? Isso, isso. Devolve, põe lá onde você pegou. Tem um filtro aí, que é próprio pros funcionários. Água fresquinha, geladinha. Onde já se viu? Pra esses funcionários? Não pode ter liberdade mais pra eles, não? Tá vendo lá que tem um espaço deles lá? Caramba, eu vou descer, mas tá quente. Ó a gordura. Eu, hein? Isso que é a Lídia, eu ia ver a água geladinha pra gente. Oi, Cida. Falou alguma coisa? Não, não é nada, não. Não, tô falando que é bom, né? Essa aguinha do filtro pra gente. Ah, tá. É fresquinha. Fresquinha mesmo. Creta.